E agora é hora de olhar para os dois homens envolvidos no meio da noite da noite, o Main Event. Então, eu luto porque amo o que faço. Isso é uma grande vantagem. A vida é uma luta e todos lutam por ela. E é por isso que eu mantenho o meu espírito de guerreiro. Foi o meu primeiro tempo de vida em uma ficha de esforçada, dormindo em meu carro. Eu nunca acordei isso na minha vida. E eu penso sobre a jornada que este cara, Beto Belfort, ou quem ele é, não vai parar de me agora. Eu veni tão tão longe e não vou parar de me parar de me parar de me parar. Eu não me importo o que ele diz e pensa o meu respeito. Será o meu giro, o meu optor e a minha vitória. Eu não me importo o que ele diz e pensa o meu respeito. E ele acha que este peito é já determinado e ele é uma cruz. Ninguém quer isso tanto quanto eu. Ninguém muda tão forte quanto eu. Eu farei de tudo o que for preciso para vencer. 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 Ninguém o país. É umaада ocorna para parar de ser. Eu falo por você. Perfeito. Sempre com muita pergunta. É um homem. É um homem que se sentasse. Não conseguiu bater o peso na primeira tentativa, tirou a Bermuda. 186 por Michael Bisping. E o seu oponente, o campeão do UFC, o campeão do UFC, Vitor Belfort. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL